Bom, mudaram de assunto agora, porque agora vamos direto para as ruas de Três Lagos, mas num lugar muito especial. Olha quem está aqui comigo, Vossa Majestade, o Príncipe Fernando, direto da World Sports, a loja mais completa de produto esportivo de Três Lagos. E isso quem garante sou eu, viu? Pode ficar tranquilo, que na World Sports você encontra. Natação, temos, futebol, temos, corrida de rua, também, artes marciais, é completaça. Ô, Fernando, é contigo aí, meu amigo. Meu amigo Israel Espíndola, falamos ao vivo. Será que o narrador esportivo fica falando, é... Mas estou aqui com a Brenda, na World Sports, meu amigo Israel Espíndola. Já falamos ao vivo aqui da World Sports, aqui, como você bem disse, é o endereço do esporte, é o endereço da economia, é o endereço mais verde e amarelo do Brasil. Meu querido amigo Rosito, olha quantas camisas bonitas. Olha essa amarela maravilhosa, camisa oficial da seleção. Está aqui na World Sports, você prefere azul? Olha que linda. Tem essa aqui, essa aqui, eu achei a mais linda. Ô, Brenda, essa aqui é maravilhosa. Preta com dourado, linda, linda de viver. Produtos para você entrar no clima do Brasil, aqui na World Sports. Antes, pergunto para você de preço de produto. Quero saber seu palpite para o jogo de amanhã, Brasil e Catar. Catar e Brasil, quanto é que vai dar? Nossa, o pessoal está bem confiante aí que o Hexa vem. Eu acho que vai dar 2 a 0, hein? 2 a 0 para quem? Não, para o Brasil, né? Para o Brasil. Ah, para o Brasil, deixa eu tomar logo, hein? Eu pensei que você estava falando para a Sérvia. Ah, então tá bom, para o Brasil, né? Ah, então tá bom. Bonito esse copo também, hein? Lindo. Ó, gente, é que além das camisetas, né? Modelo da seleção nova, tem os copos também para garantir aí a cerveja gelada, né? Nos jogos. Esse aqui é para água. Não, é para cerveja. Deixa para tomar água, só que vai jogar, né? Como a gente não vai jogar. Camiseta feminina, tem masculina e são últimas unidades, viu? Você que não garantiu a sua ainda, corre. E tem para a família inteira, tá? Tem pequena, tem grande, infantil, adulto, tem na promoção. Então é todo mundo no clima da Copa. E tem também bandeira, né, para fazer aquela decoração legal para o jogo, para comemorar aquele gol. Ó, bandeira também. Então, o que você precisar para a Copa está aqui na World Sports. Que maravilha. A World Sports está vestida de verde e amarelo. É, porque é o seguinte, vai dar Brasil. Vai dar Brasil esse hexa vem. Agora, Brenda, além do Brasil, como a gente mencionou aqui, temos copos, temos malas para viagem, temos agasalho, tênis, chuteiras. Mas tem tudo aqui na World? Tem. Tem bastante tênis na promoção, com 50%. E toda a linha para futebol, para vôlei, natação, balé. O seu, o que você precisar. Para o seu esporte favorito, tem aqui na World Sports. Maravilha. O endereço e o telefone da World Sports. Instagram também, conta para a gente. O Instagram é o World Sports mesmo, né? Aqui na Avenida Antônio Trajano, 430. Ao lado do posto, cidade. E o nosso WhatsApp é 679-9203-7623. Então, se você precisar aí de um atendimento pelo WhatsApp, quer que mande uma foto, está sem tempo de vir na loja, pode mandar que a gente atende com muito carinho. Que maravilha. Então, vem para a World Sports. O que você está precisando aí? A World Sports tem, como o Israel bem disse, tem artigos, com certeza, para o seu esporte preferido aqui na World Sports. Falando em esporte, falando na Copa, o Grupo RCN está no clima do Natal verde e amarelo. E daqui a pouquinho, no final do TVC, agora brilhantemente apresentado pelo Príncipe Israel Espíndola, teremos uma chuteira maravilhosa que saiu direto aqui da World Sports aí para o TVC agora. Então, eu rolo de direita para o Israel Espíndola e para a Mare Verda. Bom, seu Fernando, deixa ele pôr o ponto para ele me ouvir. Isso, coloque seu ponto. Agora o senhor está me ouvindo. Pede para o seu cinegrafista abrir um pouco mais a imagem, mas só um pouquinho só, pede para ele abrir a imagem. Não, fica aqui. Fica você aí. Pronto, beleza. Fernando, não. Hoje, agora. Bom, eu perdi o seu áudio, Fernando, mas eu queria que você e a Brenda ficassem aqui no primeiro plano ainda. Pode ficar no primeiro plano aqui, vocês dois aqui, porque eu quero fazer a seguinte observação. Pode até deixar a tela aqui comigo, viu, diretor? Primeiro que o nosso amigo Fernando, o príncipe, está, olha, vestido com os trajes da Copa do Mundo de grandes emissoras internacionais. É o uniforme das emissoras, senhor Fernando, é exatamente isso aí. A calça kaki, a camisa azul e o senhor com esse microfone quase que eu estive, quase que tive a impressão que o senhor estaria no Qatar trazendo aí o resultado do jogo do Japão e Alemanha. Agora, senhor Fernando, eu gostaria de saber o placar para amanhã entre Brasil e Sérvia. É o primeiro jogo da nossa seleção. O seu palpite. Olha, Israel, é o seguinte, como diria aquele narrador esportivo, haja coração, então eu acho que amanhã vai dar um 2x1, a gente vai começar sofrendo, é porque é o seguinte, grandes azarões nesse ano, nessa Copa. Então, eu acho, acho que vai dar um 2x1 sofrido, mas muita bola bonita rolando amanhã no jogo. Também, senhor Fernando, o senhor falou tudo, depois desses azarões que aconteceram nos primeiros jogos da Argentina, da Alemanha, o senhor falou muito bem. Inclusive, eu já quero aproveitar, pega essa camisa amarela aí, passa no cartão e traga para mim o tamanho G, porque é que está faltando. A primeira, não, a primeira aqui, a primeira, a primeira, a primeira camisa. Isso, queridão, tamanho G, passa no seu cartão de vídeo aí e traga para mim, tá bom?